Se me ver correndo, não me para, só pego o embalo Conto com dois soldados, o pato cai, é um estalo Ela olhou pro pulso, me perguntou quanto vale Juro que eu não sei, mas o meu sué ganha enche uma É só um relógio, quantas horas e a vantagem Era já uma peça, eu nem vou gastar na montagem Se eu fosse uma luz, daria na mais alta, vou type Ela sabe que eu sou cachorro e no pescoço tenho que late Link, roubando com bala, com bala Tava achar, tava achar a pauta na sala, só que pra mim eu tava no quarto Fiz o álbum do ano, só que pra mim eu tava no auge Tô em cima do palco, no festival, não tô mais em lounge Causando no club, fumando até a mente da bug Esfarelo nuggy, se exibisse eu chego no pub Talvez seja a miragem, a minha mente faz um zigue-zague Não tem mais volta, não tem mais volta Se eu tô vira um baile, faço a casa pular Sinto fumando bais, enrolei um tremão Ela me destrae, me chama pro combate Como que não vai? Fico até levar um bug Travado igual um pug, mas não perco a postura de tug Mesmo resumo de cem, perco tudo se ela fica nerd Meu copo tava bem, joguei cinco e ele ficou mud Fui meu médico e me mediquei Sua mãe tem a dose do cirão Com o pé no chão eu tô sempre, por isso é que a gente sobe Ainda bem que confiei em mim quando ninguém mais pode Tô abri minha dose e chapei, acho que tô vendo até óbvio No fim das contas gostei, mas não sei bem como pode Eu sei que eu não posso dar mole Porque os amigos do corre Chega sombrando de pode Joia brilhando igual pode Preciso de um seguro que cobre Vá dia dançando no pode Chove tequila, clima do bolho Eu chamo as amiga que fode Passem na régua, afinei o bigode Eu tô no kit da baby, ela no kit da fear of god Tô me virando há um tempo Ele se pergunta como que pode Respondo com poucas palavras Cachorro que late no mod Tanto faz Se eu tô na night, é porque eu tô no corre Nunca mais Você vai ver o TT Nunca mais eu dou mole No gás Voando mais que o ET O estúdio parece um off Inimigos fazem igual pra ter A minha vitória é óbvia Na wave da drag Vou subir no palco do club Correndo no bloody A bala do meu double cup Se esse cara quer cena, eu só digo Pai fora covarde As puta quer me desplucha, saco, tira vantagem Se me ver correndo, não me para Só pego o embalo Bato com dois soldados O pato cai é um estalo Ela olhou pro pulso Me perguntou quanto vale Juro que eu não sei Mas o meu sué ganha em chuva E... Passo velho me chamem Passo velho me chamem Juro me chamem A CIDADE NO BRASIL